Ok, então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de pesquisa tecnológica é que ela envolve ciência, tá? E a ciência, muita gente tem uma noção razoável de que ela é um conjunto de informações, né? E é um conjunto de teorias para explicar a natureza, mas a ciência também tem uma interação muito forte da comunidade científica com a sociedade, ou seja, a sociedade e os pesquisadores que fazem ciência, eles estão intimamente conectados, né? De uma forma que a gente até imagina, por exemplo, um mito que muitos alunos têm é que o pesquisador, o cientista, ele vai lá e faz uma pesquisa, ou ele está pesquisando algo que ele acha interessante, uma coisa que ele decidiu da cabeça dele, e que é algo que ele é apaixonado e tal, e não é totalmente assim, tá? Existem, digamos, diversos frentes, atores aí na sociedade que, ou forças, vamos dizer assim, que fazem com que as pesquisas sejam direcionadas para um certo lado, vamos dizer assim, tá? Então, por exemplo, você tem forças sociais que vão interagir com a comunidade científica e forçar ela a fazer pesquisas num certo assunto. Um exemplo bem atual é agora a questão da pandemia do coronavírus, né? Porque devido a toda essa questão de isolamento social e etc, existe uma demanda da sociedade muito forte para que seja feito pesquisas e aprimorado todo o conhecimento científico que a gente tem dentro desse assunto que é o Covid-19, né? Que é esse vírus, né? Então, isso faz com que muita gente, às vezes pesquisadores, cientistas, que não era bem, vamos dizer assim, a ideia dele pesquisar esse vírus, ele acaba tendo, indo para essa área, né? Para esse assunto, porque existe uma demanda muito forte da sociedade. Oi, Lucas, estou gravando, sim. Tá? Acabei de iniciar agora nesse slide. Tá? É... Só o primeiro slide que a gente perdeu a gravação. É, mas não tem problema. É, então, assim, as forças sociais, né? Elas fazem com que as pesquisas, elas sejam levadas para um certo assunto, tá? E isso é muito forte, né? Hoje a gente pode... Vocês estão acompanhando isso, né? Na prática, né? Existem também as forças políticas, que são muito fortes no direcionamento das pesquisas, porque elas contribuem com financiamento, tá? Ninguém faz pesquisa, ninguém faz ciência sem dinheiro, tá? Então, existem... O governo federal, né? E o governo estadual também, e também em nível de municípios, eles oferecem financiamentos desde que o pesquisador faça, ou estude uma certa área que eles acham que é mais interessante do ponto de vista político, tá? Então, as forças políticas acabam direcionando, e muitas vezes o pesquisador, o cientista, ele vai acabar indo para um certo lado de pesquisa, que talvez não seja o que ele realmente gostaria, tá? Mas que é onde ele consegue o financiamento, tá? Então, isso é um outro viés aí que existe, né? E também existem as forças culturais atuando, né? Interagindo com a comunidade científica. Então, o melhor exemplo que eu posso dar é manipulação genética, né? Então, tem muita gente, pesquisadores, que trabalham com pesquisa em manipulação genética, que em algumas sociedades ou culturas vai ser condenado esse tipo de pesquisa. Ninguém quer que um pesquisador fique lá, por exemplo, tem aquele caso do chinês lá que ele manipulou o genes lá de umas crianças para elas nascerem, agora não me lembro exatamente o que ele queria, né? Mas ele fez uma manipulação genética em seres humanos, né? Então, assim, lá na, por exemplo, lá na China, a sociedade não, vamos dizer assim, não foi tão contra isso, né? Mas teve uma comunidade científica internacional que foi bastante contra em outras, provavelmente em outros países ele não conseguiria fazer o que o cara fez naquela manipulação genética, né? Então, aquele estudo de manipulação genética que ele acabou fazendo na prática também, né? Então, assim, essa parte cultural também, ela influencia muito. O cara não vai fazer uma pesquisa de um certo assunto que numa cultura esse assunto seja considerado errado, né? Então, isso também vai interagir com a comunidade, vai fazer com que a ciência, ela não tenha um direcionamento que o pesquisador ou o cientista, ele vai indo para o lado que ele quer. Ele normalmente não vai, tá? Então, ele vai acabar sendo direcionado por essas forças aí, tá? Então, isso é bem importante porque muita gente acha que a parte de ciência, ela, né, o pesquisador, ele tem uma liberdade muito grande e na prática não é bem assim, tá? Se ele quiser ter liberdade, ele vai trabalhar sozinho, sem dinheiro, né? Então, tem uma série de, vai ter uma série de restrições. Muito bem. E o que é pesquisa, tá? Então, tem aí a definição dela, né? Mas, basicamente, todas essas operações, é tudo que você faz, né? Com, visando criar novos conhecimentos, né? Ou, então, inventar coisas, inventar novas técnicas, né? Ou até explorar ou criar novas realidades, né? Também, né? Quando você é, por exemplo, um físico que faz pesquisa na área de física, ele, quando ele bola uma teoria nova, ele tá criando uma certa realidade que antes não se vislumbrava, né? Não se conhecia, né? Também pode-se dizer aí que a pesquisa, ela tem o caráter de ser uma busca, né? Minuciosa, com o intuito de averiguar um evento ou uma hipótese. A gente vai falar mais sobre a hipótese mais pra frente, tá? E, em geral, ela é um trabalho intencional, né? Do que sai do intelecto do homem, racional, baseado em procedimentos aí que são aceitos e respeitados pela comunidade científica, né? Então, você tem que fazer métodos e procedimentos que sejam, digamos, corretos de acordo com a comunidade científica, tá? Isso é importante, por exemplo, quando vai fazer, quando se faz pesquisa com animais ou com seres humanos, né? Você vai ter que seguir uma série de procedimentos para que a comunidade aceite, né? Você não pode sair pesquisando de qualquer forma quando envolve seres vivos, né? Qual a diferença, né? Se fala muito nesses dois termos, pesquisa básica e pesquisa aplicada, mas qual é a diferença desses, né? De falar em pesquisa básica e pesquisa aplicada, né? Então, a pesquisa básica, ela tá mais voltada a entender, a descrever as leis da natureza, né? Então, a parte da gravidade, né? Que a gente pode dar de exemplo, questões físicas, lei da gravitação também, né? Que envolve a gravidade, as leis de Newton, né? Então, são leis que descrevem os fenômenos vistos na natureza, né? E as teorias também, né? E a ideia é compreender o funcionamento, né? E, em geral, essa pesquisa, o objetivo dela é aumentar o conhecimento ou ter um crescimento intelectual, tá? E a produção, o resultado dela, o que ela gera é artigos, tá? Ou livros, né? Então, ela vai gerar mais, em termos práticos, ela vai gerar algo escrito, né? Um artigo, né? Cuidado que esses artigos que a gente fala são artigos em periódicos, em revistas, que não são revistas de domínio, assim, que você encontra fácil, né? São revistas especializadas em pesquisa, né? E a pesquisa aplicada, ela já é bem diferente. Ela tem um objetivo que é ter uma aplicação prática. É você produzir, é você gerar algum objeto, né? Você gerar algo que vai ter utilidade para a sociedade, né? Que vai gerar lucro se você vender, que vai fazer com que a sociedade se beneficie de alguma forma, né? E, em geral, o resultado dela, tá? É a inovação em termos de patentes ou produtos também, né? Patentes aí que é o, que seria, digamos, o documento que comprova que você que inventou aquele produto, né? Mas ela pode gerar um produto, um equipamento novo, né? Isso vai ser o resultado da pesquisa aplicada. E o que que é ciência, né? Qual a diferença entre ciência e tecnologia, né? Isso é importante também a gente diferenciar, né? Veja que a ciência, ela tá voltada a explicar, né? Os fenômenos da natureza, através de leis e teorias, né? A tecnologia, ela se utiliza dos conhecimentos, muitas vezes, da ciência, né? Produzidos pela ciência, né? Ou seja, os conhecimentos científicos, para construir, para criar, né? Instrumentos, equipamentos, processos, sistemas, né? Que eles tenham um valor prático, tá? Então, a tecnologia sempre tá voltada a alguma coisa útil, tá? A ciência, nem sempre, ela está voltada a isso, tá? Um exemplo que eu posso dar, bem interessante, assim, na minha opinião, é o cara que faz pesquisa na área de matemática, né? Como que funciona uma pesquisa na área de matemática, né? O pesquisador, ele normalmente, isso que eu digo na matemática pura, né? Não é na matemática de estatística e tal. Ele vai pesquisar alguma coisa que, muitas vezes, não nem... É algo que não roda nem no... Se você tentar rodar lá o algoritmo, o programa, ou a equação que o cara bolar lá na pesquisa dele, Às vezes, ela não consegue... É algo tão, assim, fora do normal, que não rodaria num computador, assim. O computador não teria a capacidade, no tempo de hoje, de processar, né? Ou de calcular aquela equação, né? Então, o pessoal que faz a ciência, faz pesquisa básica, ele não tá preocupado com a aplicação, né? E isso é algo bem forte, né? Tanto é que existem aí... Um exemplo, assim, bem interessante que eu posso dar pra vocês é do DVD, né? O disco de DVD, que agora já não se utiliza mais, mas ele usa... Outra coisa também, vamos pegar um exemplo melhor, que é a mesma coisa que o disco DVD. Por exemplo, a transmissão de TV digital, né? A transmissão de TV digital utiliza algumas teorias aí, né? Matemáticas, que ajudam a melhorar a qualidade do sinal, né? Que, muitas vezes, tem origem lá de pesquisas de matemáticos lá de 1700, né? Que fizeram lá em 1700 e pouco, que não tinha nem computador, não tinha nada, né? Mas o que o cara, a equação que o cara chegou, a teoria lá sobre a matemática, que ele chegou lá em 1700, alguém de 1990, 2000, que foi por aí que inventaram a TV digital, pegou aquilo ali, tá? E aplicou para a transmissão do sinal de TV digital, né? E viu que funcionava bem. Então, assim, o cara que fez lá o matemático que estava lá para trás, ele não tinha nenhuma intenção de aplicar. Mas alguém, provavelmente um engenheiro, viu que aquela matemática tinha aplicação, né? Em algo real, né? Então, ele aplicou aquilo ali para resolver um problema da sociedade, né? Então, ele desenvolveu uma tecnologia em cima de uma ciência, né? De um conhecimento científico. Então, por isso que eu estou comentando isso, né? Que os engenheiros, ele tem essa ponte entre o conhecimento científico e os produtos na prateleira, tá? Então, o engenheiro, ele pega aquilo lá que o matemático fez, que ele fez simplesmente porque ele achava lindo a matemática, né? E não tinha menor interesse, ou não fez aquilo porque ele achava que ia ter uma aplicação. E o engenheiro vai lá e pega aquilo que o matemático achou bonito e legal, e ficou pesquisando a vida inteira, e ele vai lá e bota aquilo em alguma coisa para, né? Aplica aquilo em alguma coisa para gerar um produto, para fazer com que um processo fique melhor. Então, esse é o papel aí do engenheiro também na sociedade, né? E, então, entendendo isso, a gente pode falar sobre alguns métodos de pesquisa, né? Que são as formas de como você procede para fazer um tipo de pesquisa, né? De tecnológica científica, né? Então, em geral, a primeira etapa é você perceber que existe um problema, né? Então, você fazer a observação desse problema, né? A segunda etapa é você formular uma solução para esse problema, né? Que a gente chama de formulação de hipótese, né? Que a gente vai falar melhor mais para frente, né? E aí, depois que você fez uma hipótese, você vai passar pela experimentação. Ou seja, você vai pôr a sua hipótese nessa tua formulação, né? O que você acha, a sua solução para o problema. Vai pôr ela à prova, vai ver se realmente ela faz sentido, né? Experimentando. Ou, então, você também, depois que você... Ou melhor, né? No quarto passo, você vai usar uma teoria, ou seja, você vai formular uma resposta explicativa, tá? Que pode ser tanto pela hipótese, ou você pode também pular a parte da hipótese e formular uma resposta explicativa, tá? Utilizando uma teoria. Vamos ver, vamos falar sobre elas melhor. Cada uma delas aí, mais nos próximos slides, né? Ah, só vou colocar aqui o link para a chamada. Só um minutinho. Então, tá aí, tá no chat aí para vocês o link para responder a chamada, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, o que que é uma hipótese, né? Então, uma hipótese é uma suposição provisória, ou seja, uma opinião que você tem sobre um certo... Sobre a solução de um certo problema, tá? Ela é basicamente um ponto de partida para você começar a tentar entender esse problema, né? Ou tentar resolver esse problema. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Tentamos ligar um computador, mas ele não liga. Então, o problema é que o computador não está ligando, né? Então, daí a gente pode formular a seguinte hipótese, né? O computador não está ligando, não funciona porque não há energia elétrica na rede, né? Então, está sem luz a casa. Então, essa é a hipótese, né? Então, como que eu faço para experimentar, que é a terceira etapa, né? Para ver se essa hipótese, ela está correta. A gente confere se a tomada, né? Ou a rede, ela está energizada, né? Aquela tomada tem energia? Você coloca, às vezes, um outro equipamento, vê que o equipamento ligou, pá? Então, tem energia. Então, essa minha hipótese de que não tem energia elétrica, ela não é válida. O que eu vou ter que fazer é formular uma outra hipótese. Ah, talvez o computador esteja com um problema, esteja quebrado, ou tenha queimado alguma coisa interna do computador, né? Ou você vai formular uma hipótese dizendo assim, ah, talvez o cabo de conexão com a tomada esteja danificado. Vou tentar pegar um cabo diferente, comprar um outro cabo, né? Então, aí você vai, através das hipóteses, né? Você vai testando ela, experimentando, e você, uma hora, vai chegar na solução do teu problema, tá? Então, essa é a ideia de você estabelecer a hipótese. É muito importante quando você está trabalhando com uma pesquisa científica, né? E a experimentação, que a gente já falou, ela é um processo muito utilizado na engenharia, né? E ela consiste em você aplicar procedimentos práticos para confirmar uma hipótese, né? Basicamente é isso. Em muitos casos, você tem que reproduzir fenômenos, né? Ou condições para você poder provar a sua hipótese, né? Então, se você está pesquisando uma nova forma de, sei lá, medir, não pegar assim, sei lá, medir a velocidade de veículos, né? Para um, vamos dizer assim, para um sistema de fiscalização de trânsito. E aí, você vai, como que você vai fazer para testar se o teu, esse novo método aí para medir a velocidade de veículos funciona? Você vai ter que passar com um veículo, né? Com várias velocidades, né? E aí, você vai, provavelmente, ter que ter um ambiente controlado. Então, talvez você vai ter que fazer um teste com um veículo num autódromo, em algum local que você possa passar com várias velocidades, que não tenha perigo para outras pessoas, etc. Então, você vai ter que ter uma série de condições, né? Para provar se o teu método aí de medição funciona, tá? Então, basicamente, a experimentação é isso, né? Você vai ter que observar o teu fenômeno em condições controladas. E muitas vezes, você tem que criar essas condições, né? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar no chat, tá? A qualquer momento, acabei esquecendo de comentar isso no início da aula, tá? Existe um outro método de pesquisa para se chegar em resolução de problemas, né? Que é o método indutivo, também o método da indução. Ele, na engenharia, não é tão fortemente aplicado, tá? Em outras áreas, talvez na área de ciências sociais, ciências humanas e tal, ele seja mais forte, né? Filosofia, tá? Mas ele é um processo que você parte de, vamos dizer assim, conclusões ou verdades particulares para tentar inferir e induzir uma certa verdade universal, uma teoria universal, né? Você generaliza, né? Baseado em observações pontuais. Então, o exemplo ali, você tem materiais A, B e C. Todos esses materiais são metais. Você observa, né? Que esses materiais A, B e C são bons condutores de calor. Então, se A e B e C são bons condutores de calor e são metais, então a gente pode concluir, de forma indutiva, que todos os metais são bons condutores de calor. Então, essa é uma forma aí de você, vamos dizer assim, um método científico para você tentar estabelecer, né? Uma verdade universal, né? Ou seja, aqui, no caso do exemplo, que todos os metais são bons condutores de calor, tá? É claro que se você descobrir um metal que ele não é bom condutor de calor, pronto, acabou toda a sua tua teoria, né? Então, mas enquanto, digamos, ninguém encontra nenhum metal que não seja bom condutor de calor, você continua, o teu raciocínio continua correto, né? A teoria, né? Já falamos um pouquinho sobre ela, é um conjunto de princípios, né? Que buscam explicar, interpretar, tá? Fenômenos da natureza em geral, né? Tem o Vitor Honorato que está dizendo que o dióxido de vanádio não conduz calor. É, não conheço esse material aí. Então, provavelmente, se ele for um metal, vanádio eu sei que é metal, né? Então, já acabaria com essa teoria. Com essa... É, que seria uma teoria, né? Que foi obtida de forma indutiva, né? Teoria, então, é um conjunto de princípios, né? Que buscam explicar, elucidar, interpretar, unificar um dado, Domínio de fenômenos ou de conhecimentos, né? E uma teoria, ela implica necessariamente em formular hipóteses dos fenômenos analisados, né? Assim, uma teoria só passa a fazer parte dos conhecimentos aceitos Quando for comprovada a sua sustentação de forma direta ou indireta, né? Então, basicamente, essa é a ideia da teoria. Uma das coisas que vocês podem se perguntar Já vi até isso em uma palestra, né? Por exemplo, se você... A gravidade, né? A força da gravidade Você tem uma teoria que explica, né? Que você solta um objeto e ele vai ser atraído para o centro da Terra e tal Com toda aquela equação que depende da distância, massa e tal Vai ter uma série de... Tem toda a formulação, né? Mas é uma teoria da gravitação que ela... Que ela vai, digamos assim... Ninguém... Se um dia alguém soltar um objeto e ele não cair no chão, né? Acabou a teoria da gravidade, né? Você simplesmente... Achou um exemplo, né? Que... Contradiz ela, né? Mas até hoje, se você fizer um experimento Tudo que você soltar, né? No ar, ele vai cair no chão Então, ela é comprovada Porque até hoje não teve ninguém que conseguiu soltar alguma coisa E ela não fosse atraída em direção ao centro da Terra, né? Ou seja, não cair isso no chão Então, é uma coisa que parece estranho Mas, na realidade Enquanto não tiver... É a melhor teoria Porque não existe nenhuma outra... Ninguém comprovou o caso contrário, né? Mas ninguém tem... Digamos, não tem como você ter certeza absoluta, né? Vamos dizer assim Tá? A única coisa que você sabe é que Toda vez que você solta um objeto Ele cai no chão, né? Na 100% das vezes, né? Vamos aqui pro próximo Pesquisa bibliográfica É um outro tipo de pesquisa Que o pessoal muitas vezes Vamos dizer assim Despreza, né? Mas ela é muito importante, né? Então, veja que uma pesquisa Ela não precisa ser levada Ou ela não precisa concluir algo original, né? Ela pode ser um resumo de um assunto Tá? E quando ela é um resumo de um assunto Isso é uma pesquisa bibliográfica, tá? Então, ela consiste em você ler Selecionar vários artigos Materiais, né? E analisar trabalhos Que tratam de um mesmo tema De um mesmo assunto Tá? Então, é... A pesquisa bibliográfica Ela é bastante importante E... Quando você vai pesquisar Hoje, né? A gente tem um acesso A uma quantidade muito grande De informações, né? Então, a pesquisa bibliográfica Ela dá um trabalho muito grande, né? Parece que não Mas dá um trabalho Porque tem muita, muita coisa escrita Sobre praticamente qualquer coisa Que você quiser pesquisar, né? E ela é bem importante Que sempre quando você vai fazer Algum tipo de pesquisa científica Você primeiro tem que ver O que que já foi feito Anteriormente à sua pesquisa, né? Você tem que ter uma noção Pra ver se você tá fazendo algo Que é novo, né? Pra ver se o que você já fez Alguém já fez Ou pra ver se Algo que você concluiu Não tem... Tá relacionado com alguma outra conclusão De outro pesquisador Então, é bastante importante A pesquisa bibliográfica, né? Nesse ponto E agora vamos colocar Alguns exemplos aí De trabalho de pesquisa, né? Eu trouxe alguns exemplos aí Do que eu faço de pesquisa, né? Então, esse aqui é um exemplo De pesquisa aplicada, né? O nome desse projeto de pesquisa Ele é Mini-UVP para monitoramento ambiental de rios Por drones anfíbios, né? O UVP é basicamente um dispositivo Que mede a velocidade Que mede a velocidade De líquidos Através de sensores ultrassônicos Tá? Ah, vou passar aqui pra você O link aqui, Alexandre Na lista de presença Tá? Então O UVP, como eu falei É um método que faz a medida Da velocidade De que um líquido Ele se desloca, né? Através de sensores de ultrassom Tá? Então a ideia dessa Dessa pesquisa Aqui eu coloquei aqui um Um barquinho, né? Mas a ideia é que tenha um drone Aquele drone anfíbio Que vocês viram lá do projeto, né? Aquele dronezinho amarelo Ele tenha um sensor Que é esse sensor aqui De ultrassom Que o pessoal também chama Esse método aí De ADCP Que é Medição de corrente Por efeito Doppler Através de sensores acústicos, né? E Então aqui você tem esse sensor E esse sensor ele Manda esse sinal acústico, né? Para dentro do rio E aí ele consegue Verificar a velocidade Com que a água Está se deslocando, né? Desde que o barco Esteja parado e tal Tem umas condições, né? Ou você saiba A velocidade do barco Tem uma série de condições aí Aqui está mostrando Aqui justamente A Essas Esses pixels aí Coloridos, né? Seria, digamos A velocidade, né? Então aqui ele está falando Que a velocidade Estaria baixa, né? Com os pixels mais Em torno do azul Para o violeta Aqui E ela estaria mais alta Aqui onde está mais vermelho, né? Então O rio em geral, né? No meio dele A velocidade é mais alta, né? E nas bordas Ela vai caindo, né? Então essa aqui é a velocidade A corrente, né? Do rio, né? Então esse Tipo de trabalho De pesquisa Que eu tenho feito Ele é voltado Para desenvolver um equipamento, né? Que é esse Mini-UVP Que é um tipo De equipamento Similar a esse ADCP, né? Que vai embarcado Dentro de um drone, né? Então aí A hipótese Basicamente Que a gente está trabalhando É se Se é possível Medir, né? A velocidade Da corrente Do rio, né? De deslocamento Do líquido do rio Utilizando aí Um sensor De ultrassom Embarcado em um drone Amfíbio, né? Então essa seria A hipótese do projeto, né? Vai ser utilizado Para ver se funciona Vai ser observado Por experimentações Normalmente Você não vai levar O sistema Num rio Que é muito Você vai fazer isso Numa última etapa, né? Você vai pesquisar Utilizando Às vezes Uma tubulação Dentro de um laboratório Que você vai Fazer passar o líquido Em várias velocidades Na tubulação E vai fazer as medidas Então você vai fazer Testes, né? Experimentos controlados Dentro de um laboratório E lá no final Aí você leva Para o rio, né? Para fazer as medições, né? Então Aí que é um exemplo Para vocês terem De pesquisa Aplicada, né? E tem um outro Exemplo aqui também Também meu, né? De pesquisa Que já é um trabalho De pesquisa mais básico, né? Que o nome é bem complicado Composição de técnicas Multifrequências Stagrad PRT Ultrassônicas Para medição de velocidade Além do limite de Nyquist Então Esse trabalho de pesquisa Ele já visa Desenvolver uma técnica De medição, tá? Ah, mas se essa técnica Vai ser É Utilizada Em um equipamento Ou vai Em alguma Para fazer medição De velocidade Aí Isso também é para Velocidade de líquidos, tá? Aí já É Não é o objetivo dela Então O objetivo Numa pesquisa básica É você ter Publicação científica, né? Você divulgar Tá? É Pode ser que depois Com essa pesquisa básica Se eu Se essa técnica Der resultados bons Eu possa Implementar um equipamento Com essa Desenvolver um equipamento Que utilize ela, né? Mas Por enquanto É só uma pesquisa Tá? É Para ver se Essa técnica Vai ser interessante ou não, né? Ela Muitas vezes Ela pode ser uma técnica Que dê um resultado bom Mas Ela pode ser muito cara De você desenvolver Um equipamento Para ela Pode existir Outras técnicas Que são Mais simples E dão resultados Similares De Medição de velocidade Tá? Então Por isso que é um Que eu digo que é um trabalho Mais de pesquisa básica Nesse sentido Ela não visa Tanto Ter um equipamento Né? Mais a produção De conhecimento científico Né? Aqui do lado Tem a A Como que funciona A técnica Tem um transdutor Que só para explicar Tem um transdutor De ultrassom Que é um sensor De ultrassom Aí aqui tem o líquido Se deslocando, né? Fluindo nessa direção E o transdutor E o transdutor de ultrassom Manda Né? Os sinais Né? São sinais acústicos Som, né? Manda som E esse som Ele volta, né? Ele é A partículas da água Né? É... Refletem o som De volta Para o sensor E aí você tem Esses ecos Aqui Que é esse gráfico Que parece Uma coisa caótica Mas você consegue Né? Processando Esse gráfico Aqui, né? Você consegue Tirar uma Uma velocidade Que inclusive Né? Se você olhar Aqui, ó Né? Ela tem o mesmo Perfil aqui, né? Espacial Ou seja, ao longo Da sessão Né? Ela tem a mesma O mesmo perfil Aqui, ó Tá vendo? Faz o mesmo comportamento Né? Então pegando isso aqui Você consegue Transformar Nesse Nesse perfil De velocidades Né? Que você tem velocidades Mais altas Aqui no meio Né? E mais baixas Próximo aqui Do fundo Aqui do Do rio, né? Vamos dizer assim Tá? Então É... Essa aqui é a ideia Dessa Dessa pesquisa Aqui, né? Então aqui só mostrando Aqui como que Né? Dois exemplos Aí No meu caso, né? É... De pesquisa básica E pesquisa aplicada Tá? Então o que que vocês vão ter que fazer De atividade complementar Para essa Parte de pesquisa Tá? Tecnológica Então a atividade vai ser um glossário Vocês É... Vão ter que entrar Ter... Ter que... É... Incluir pelo menos dois itens No glossário, tá? E o primeiro item Ele... É... Você vão ter que buscar Né? Um professor Tá? O nome de um professor Do curso E buscar As informações aí Das pesquisas dele, né? Então Que... Quais são as pesquisas Mais atuais Que ele faz? Qual que é o objetivo Da pesquisa? Ele tem algum financiamento Para essa pesquisa, né? Ela... Será que é uma pesquisa Básica ou aplicada, né? É... Quais serão os métodos De pesquisa Que ele está utilizando, né? Será que ele fez pesquisa Bibliográfica Experimentação Será que ele tem Alguma hipótese Que ele formulou, né? E como que ele Como que ele registra O resultado da pesquisa Ele vai Fazer uma patente Ele vai É... Publicar um artigo científico, né? Então A ideia é que vocês Busquem Nos currículos Dos professores Tem toda uma No Moodle Vai ter toda uma Uma explicação lá Um tutorial melhor, né? Mas a Primeira coisa Que eu digo pra vocês É o seguinte Escolha um professor E registre lá no glossário Inclua no glossário Mesmo sem ter Nenhum dado Ainda da pesquisa dele, tá? Para que outro Porque eu estou dizendo isso Porque outro aluno Não vá lá É... E escolha por acaso O mesmo professor Que você, tá? Então no glossário O glossário Ele não deixa você entrar É... Dois nomes iguais No glossário Então na hora que um aluno Escolheu lá o professor Fulano de tal Se o outro aluno Resolver escolher o mesmo Fulano de tal Na hora que ele for incluir No glossário Ele não vai conseguir Então escolha o nome De um professor Do curso Vocês vão ver aonde que vocês acham A relação dos nomes Tudo Tem tudo lá no Moodle Explicando, tá? A relação de professores Mas escolha o nome do professor E jogue lá no... No... No Moodle Para garantir que Ninguém vai escolher o mesmo professor E aí você vai fazer as buscas E aí você vai fazer as buscas, tá? Tem buscas que você consegue fazer É... No currículo lá Do professor Mas também Talvez algumas informações Vocês vão ter que mandar E-mail Para os professores E... É... Questionar ele Perguntar, né? Então... Só na hora de mandar e-mail Assim... É... Se apresente Fala assim Ó, sou aluno Fulano de tal Tô fazendo introdução Em engenharia E eu tenho um trabalho aqui Que eu tô fazendo Sobre pesquisa E eu gostaria de saber Qual que é Sobre essa pesquisa Que eu encontrei tu aqui Né? É... Qual que é o... É... O método Que você tá usando Se você tá usando Pesquisa bibliográfica Você vai fazer experimentos, né? Qual que é a hipótese E como que esse resultado Vai ser registrado, tá? Então... Contatem os professores, né? Expliquem primeiro No e-mail É... O porquê, né? Que você tá contatando É... Para que o professor aí não... Também, né? Acabe nem respondendo, né? Se você explicar direitinho Ele vai responder Com mais boa vontade, né? Então essa é a primeira etapa Essa... Você tem que fazer Escolher um professor Tem bastante professor Na UTF de Toledo, né? Então acredito que Todo mundo vai conseguir escolher um É... Se você também tiver um professor É... Conhecido, tá? É... Teu Que atua em... Que atua em universidade Também pode ser Não tem problema Não precisa ser o professor da UTF, tá? É... O Marcos tá perguntando Se a atividade complementar É pra quem está com muitas faltas Ou é pra todos A atividade complementar Ela vale uma... Uma... Uma presença, né? Então se você... Se você não fizer ela Você vai levar uma falta, tá? E ela também vale nota Então... Se você não fizer Você vai ficar... Vai diminuir a sua nota Então... Você até pode não fazer a atividade Marcos Só que... Depende do... Da tua quantidade de faltas E de como você tá de nota, né? É... Ok? Aí a outra entrada Que você tem que fazer no glossário São relativas Aos itens 2 e 6 Que tem lá no Moodle Vocês vão ver com mais detalhes, tá? Mas esses itens 2 e 6 São siglas Tá? Que tem a ver com pesquisa Que vocês vão ter que... É... É... Conhecer, né? É... E programas De financiamento Instituições que fazem financiamento De pesquisas, tá? Então... Você também tem que... Nesses itens 2 e 6 Você vai ter que escolher Né? Desses itens aí Um que ainda ninguém tenha feito E aí registrar pelo menos Uma entrada Tá? No... No glossário Sobre alguma coisa Desses itens 2 e 6, tá? Então a atividade complementar É... É... É isso daí, tá? No Moodle tem mais informações Eu não vou me alongar aqui Tá? Lá vocês conseguem ver Todas as informações Que vocês precisam, tá? Sobre a atividade complementar Então é... É... Era isso que eu tinha Pra falar hoje Então eu fico aberto aí A perguntas